Minha internet tá travando, véi Tô falando? Todo mundo... Todo mundo separou Por que que não é... Véi, eu não tô escutando nada, véi Tá com um CPT, né? Tá com as suas Param lá na frente Pra gente rodar pro sanguinense Vou rodar logo o sanguinense aqui Onde tá o Cleo? Para aí, Cleo Cadê o rosto da PT? Volta, Pedro Cadê o Fabrício? Véi, eu tô travado, véi Cadê o Fabrício? Eu fui direto Vamos ficar juntos aqui pra dançar, hein Relaxa, o Fabrício vai pra mim Ah, é, vem treta aí Song dança, song dança, gente Só vai dar song Fabrício, tá bom ou foi, Fabrício? Fabrício caiu Fabrício caiu Cuidado aí Prendi o Playboyzinho no chão ali Nossa, a gente é muito velho Deitou o Playboyzinho Só pra tu ou foi, só pra aqui Cara Velho, que internet É que eu quero fazer Não tem nada Agora é veloz Hora veloz Cara, mas onde cê tá, é tá foda. Tô indo atrás de você. Velho, não vou mentir não, velho. A minha internet tá travando tudo. Alguém tá me ouvindo? Oi, 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 oi. Tô ouvindo, senhor. Cadê tu, Olispector? Porra. Esse clã, esse outro clã aí que... Que tá ajudando a gente, usou... Medusa, eu fiquei paralisado também. Agora a minha internet melhorou, velho. Agora vai. Vai mesmo, Fabrício? Pega o... Caralho, meu rojo tá pegando muito fácil, velho. Ah, vamos entrar, vamos entrar. Velho, a minha internet tá com um delay de uns 25 segundos. Olha, eu tô dando... Tô querendo desumunar o BS, velho. Que porra. Olha o cano e a equilíbrio, cara. Ah, velho, eu tô passando a maioria da treta travado, velho. Eu também. A ma... Não, velho. Faca, parou, acabou. A minha internet, velho. Cara, eu já tô lá dentro do castelo. Então, beleza, de boa. Deixa eu tô sem nada, sem mandar mais fácil. Tá tendo treta aqui dentro, aqui. Eu tô aqui puxando o target dos outros. Eu e o Lispector. Vé, eu acredito que... Eu acredito que eles conseguem sumonar de novo, velho. Parei mais um aqui no chão. Ah, mais que esse vermelhinho aí, ó. Eu tô do lado do Paulo aqui. Eu tô entrando no castelo agora. Tá precisando de uma no Lispector. Sim, mano no Lispector. Velho, eu queria tanto tá como eu iniciei nessa Siege, velho. Sem lag, velho. Cara, eu tô correndo nada. Gente, o Imperius não tá na PT há muito tempo. Por que que o Jimmy não volta com o Jimmy pra PT? Pois é, alguém loga o Jimmy, gente. Eu não consigo ficar em duas contas assim, não. Quem que tá a toa aí? Eu tô pensando até em divulgar a graça também. Porque não, não tô conseguindo mexer. Quebrar cristal, gente. Quebrar os cristais. Imperius, você tá aí. Vou divulgar a graça. Corre, 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 corre. Puta que pariu. Não deu. Nossa, me deram o Block Windwall. Dá res aqui, ó, Fabio. Não dá res aqui dentro não, Fabio. Tem certeza? O cara deu res ali embaixo? Porque ele tava com a bandeira. Ele tá com a bandeira plantada. Peraí, Fabio. Aqui, ó. Fug. Na linha onde a gente fica lerdo, não tem? É, velho. Deixa eu ver. Dá não, Fabio. Não, sai daí. Sai daí, coa. Eita, esse playboyzinho não dá dano, velho. Esse playboyzinho mesmo que me matou, po. Aqui, 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 ó. Tomei quatro caras de dano dele. O cara, essas porra não prega no chão, velho, Camelho. Pregou. Aí não. Pregou. Morre, desgrama, agora. Pregou, sua ego. Destrói, Kate. É, a gente quebrou a porta aqui. Tô quebrando a porta lá de dentro agora. Ainda bem que o Fabio tá do meu lado aqui. Velho, não dá pra me fazer nada com esse lag, velho. É, com esse lag, não dá certo. Sabe o que eu vou fazer, velho? Vamos lá, vamos lá, relaxa. Sem estresse não, velho. Sem estresse não. Velho, no dia de CES, sabe o que eu vou fazer? Vou pegar um notebookzinho e falar pra casa do Fabio, velho. Eu vou lá pra casa do Fabio, perto do Baila Interna, na internet dele lá. De marcar mesmo, velho. Trazer teu PC, a gente montava ali um... A bancada ali na sala ali. Só pra quem é pro lado de casa. É só eu que eu vou ficar contando? Não, é só o teu, velho. O meu acabou só... Não tem o som aqui, né? Só tem o que aconteceu aqui. O meu também, o meu botar dois minutos pra acabar, já é. Já descei, então. Velho, os caras passaram. Já que a gente tá aqui dentro, já que a gente quebrou, não é melhor a gente blessar. Vamos blessar, puxar a erro do fanal. Boa notícia. Não, mas eu tô batendo aqui, eu tô batendo na porta do café aqui, ó. Ah, não, tamo sumo não, tamo sumo não. Vamos juntar aqui na frente da porta aqui. Vixe! Se liga aí, Fabrício. Nossa senhora. Morri. Eu sem mana não faço nada. Ainda bem que eu tô de medusa aqui, tô com lag, mas tô com medusa. Ó o cara do meu... Do maléficos me atacando, velho. Você é noob, viu, velho? Já fiz muito isso. Ah, anda, vai conseguir, ó. Continua, anda, continua. Boa, anda. Oito, velho, abri um monte de tela aqui na frente agora. A treta comendo e anda ali quebrando o botão. Cara, que eu tomei os buffs tudo agora. Já acabou tudo. Nossa, o bicho tá pegando aqui a treta. Nossa, nós ganhamos essa treta aqui de tomar... Quem é esse... Esse full aí, ó, bater nele. Nossa, o bicho tá pegando no chão aqui. O Lost Chip, quem que é Lost Chip? Tá sem bandeira, já preguei ele no chão aqui. Não, deixa eu pregar ele. Quem tatuou aí, gente? Precisamos da Gaza. O Clio. Uma janela eu tô travado, imagina com duas. Tive que desblogar. Agora me deram um hold também. Descontaram. Velho, eu não sei como eu tô vivendo nessa treta, velho. Eu tô travado. Tô travadão, velho. Não, velho. Eu vou ver se arranjo um notebookzinho bom. Eu vou ver em 15, 15 dias com algum amigo meu aí, velho. Eu vou lá pra casa do Fábio, velho. Nossa, velho, o Hold demora pra sair, velho. Tchau, Fábio. Ó, pena disso, pode morrer. Morrer, porra, velho. Morrer, Fábio. Sou o Tunker, velho. Verrila, velho. É pena branca, pena branca. Nossa, velho. É pena branca pra logar. Matou ele? Matei não. Eu não mato não, porra. Só tô debufando aqui. Nossa, dei Clan Hall. Dá pra fechar. Eu tô na treta ainda. Então vou esperar todo mundo morrer, porque dá pra dar Clan Hall. Eu morri. É pra pena branca aí, ó. Nossa, tô indo pra onde? Doido. Morri. Que bosta. Que bosta.